Vai começar o Campeonato Cearense 2024. Nesse final de semana, a bola começa a rolar no popular manjadinho, em que todo mundo sabe o que é que tem mais em disputa. Um Fortaleza buscando um hexacampeonato inédito, o Ceará tentando quebrar essa hegemonia do Fortaleza nos últimos anos. Mas será que alguma das oito equipes restantes tem de fato chance de quebrar essa primazia dos dois maiores clubes do estado? Repetir o que fez o Ferroviário em 94, 95? Por sinal, a última vez que o título saiu ou de Poragabuçu ou do PC. Vamos falar um pouquinho sobre o estadual 2024 nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal do Caio Costa. Eu me chamo Caio Costa. Muito obrigado pela sua presença. Se você está inscrito, agradeço novamente. Chegamos à marca de 9.300 por aqui. Se você não está, se inscreve. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Dessa vez o papo é o campeonato cearense. Campeonato cearense que começa nesse final de semana e tem uma fórmula a mesma do ano passado. Dez equipes divididas em dois grupos. Um grupo enfrenta o outro na primeira fase. O primeiro de cada chave já se garante numa semifinal. Segundo e terceiro vão se enfrentar para saber quem se junta a esses dois líderes. Ano passado o script saiu muito dentro do habitual e tradicional. Ceará e Fortaleza foram líderes dos seus grupos. Se classificaram na primeira colocação. O Ferroviário foi de fato o time que mais incomodou todos eles. Aquele roteiro entre aços mais comum dentro da história do futebol cearense. Com Fortaleza e Ceará dominando a parada. E o Ferroviário sendo o time que mais incomodava de fato algum dos outros postulantes. Esse ano acho que não vai fugir muito disso não. Por mais que a gente tenha um retorno do Floresta à primeira divisão e é preciso ressaltar isso. Floresta é um clube que vem se mantendo na Série C mesmo com dificuldades. Mesmo disputando a segunda divisão do estadual durante todo esse período. O time da Vila Manuel Sácheron retorna à primeira divisão. Já fez campanhas relevantes na elite do futebol cearense. Então é para ficar de olho na equipe Alvi Verde. Que tem um trabalho muito sério lá. O Ferroviário, por mais que tenha tomado uma ducha de água fria em não se classificar na pré-copa do Nordeste nem mesmo para a segunda fase da pré-copa do Nordeste manteve muita gente. A verdade teve uma reformulação. Mas é preciso ter paciência com o Matheus Costa que chegou há pouco tempo. Não dá para determinar sucesso ou fracasso baseado num jogo em que nos 90 minutos o Ferroviário ficou no empate. Mas o fato é que acho que todo mundo concorda que você tem um campeonato em que vamos ter o Fortaleza tentando esse hexacampeonato com essa estrutura de time que foi montada já lá desde 2021 com o Voivoda se reforçando, reformulando aqui a colar esse ano fazendo contratações mais pontuais sem grandes reformulações no elenco contra o Ceará que é verdade, vai para o segundo ano de Série B mas não custa lembrar que ano passado equilibrou bastante essa disputa. O Ceará de fato foi um adversário muito forte ao Fortaleza ano passado, mesmo tendo vindo de um rebaixamento. Venceu o Fortaleza, por exemplo, na primeira fase fez um jogo duríssimo no segundo jogo da final principalmente, onde o jogo terminou 2x2 até o gol do Caleb que dá o título ao Fortaleza. Então, dentro de um campeonato de disputa em mata-mata é sempre importante ressaltar que você pode ter o melhor time e o Fortaleza o tem o maior poderio financeiro sexto ano na Série A mas quando se trata de rivalidade em um campeonato que pode ser decidido em apenas dois jogos não é um campeonato de uma grande irregularidade 38 rodadas como é um brasileiro jamais pode se descartar a presença do Ceará mesmo muito reformulado brigando pelo título contra o Fortaleza. A grande questão pra mim é é que eu não acredito que teremos grandes coadjuvantes brigando eu abri o vídeo até lembrando aqui que o Ferroviário foi o último time fora dos dois a ganhar o título em 95 de 95 pra cá pouquíssimas vezes alguém de fato postulou o título podendo ser campeão ameaçando de fato Ceará ou Fortaleza que vem dividindo esses títulos de lá pra cá você vai lembrar do próprio Ferroviário em 96 por muito pouco tempo por muito pouco não conseguiu um tricampeonato você vai lembrar principalmente do Icasa de 2005 que foi um time que vendeu caríssimo título por Fortaleza naquele ano tem também o Guarani de Sobral em 2013 que fez uma final equilibradíssima contra o Ceará mas no modo geral os jogos equilibrados em finais normalmente envolveram os dois nem tanto os que chegaram além deles o Calcaio foi preso fácil por Fortaleza em 22 o Ferroviário em 2017 não fez tanta frente ao Ceará assim na decisão e olha que era o melhor de 3 e perdeu o jogo perdeu a decisão em dois jogos então esse é um desafio que eu acredito não vai acontecer não imagino nem Ferroviário nem o Atu que fez um pré-copa do Nordeste interessante nem é um time que pode atrapalhar mas não consigo imaginar batendo de frente com os dois brigando por conquista brigando por um título o fato é que o campeonato cearense ele acaba tendo mais relevância no modo esportivo por conta dessa sequência de títulos do Fortaleza e aí é óbvio mexe com as rivalidades você tem a chance de fazer um ex-campeonato estadual que é histórico mas talvez se fosse um campeonato que o Fortaleza estivesse tentando um tricampeonato ou o Ceará tentando um bi a gente não visse todo esse entorno em cima do campeonato estadual mesmo com a tradição mesmo com a rivalidade que isso é eterno isso vai acontecer sempre mas o fator da briga pelo Hexa aumenta ainda mais a expectativa por esse campeonato vamos prestar atenção torcer que sejam pinçados apareçam nos times menores também talentos para serem aproveitados no futebol cearense do modo geral é uma oportunidade para a gente ver atletas que não costumamos ver numa sequência valorizar o trabalho de alguns treinadores por exemplo o Austin Luiz que eu já citei do Iguatu que há anos faz um trabalho muito sólido e muito bem feito dentro da realidade do Iguatu e observar com calma o que é que pode acrescentar tecnicamente um campeonato que vale muito por conta da rivalidade com a rivalidade centenária principalmente entre Ceará e Fortaleza que dominam o futebol cearense desde sempre mas de 96 para cá literalmente eles dividem o título da competição quero que você deixe seu comentário quem é que você acha que vai ser campeão cearense o que você está esperando do campeonato cearense se você não está inscrito se inscreve estou falando futebol sempre o tempo todo por aqui e deixa o like também para a gente aumentar a discussão chegar a mais pessoas porque falar sobre futebol é sempre muito bom e aí e aí Obrigado.